Na tarde desta terça-feira, uma senhora, identificada como Joana Campos e Silva Franco, de 79 anos, sofreu um acidente no elevador da Agência do Banco do Brasil, localizada no Teresina Shopping. De acordo com a filha da idosa, Poliana Campos, elas estavam no primeiro andar do banco, quando acionaram o elevador, a porta abriu e a senhora caiu no fosso. Joana Campos e Silva Franco foi socorrida pelo SAMU. Ela teve fratura na perna. A idosa está internada no HUT e vai passar por exame neurológico. Até o momento, não conseguimos contato com o Banco do Brasil para se pronunciar sobre o ocorrido.